Fala meus amigos, começando aqui o pós-jogo de Cruzeiro 1, Corinthians 0, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Um jogo emocionante, os dois times com um estilo de jogo bem parecido, os dois times têm uma característica de ser mais defensivo do que ofensivo, mas o Cruzeiro soube hoje propor o jogo, criou bastantes oportunidades de gol. Tá certo que conseguiu concluir apenas uma com o Thiago Neves no fim do primeiro tempo, mas foi o suficiente para sair vitorioso. E a gente vai jogar agora na Arena Corinthians contra o Corinthians, e aí muda um pouco os objetivos. O Corinthians vai ter total objetivo de atacar para tentar reverter o placar, e o Cruzeiro vai poder se segurar um pouco mais e tentar sair no contra-ataque do jeito que o Mano Menezes gosta, do jeito que o time do Cruzeiro conseguiu vencer o Flamengo fora de casa, o Santos fora de casa e o Palmeiras também fora de casa. Então acho que a gente pode ficar bastante esperançoso com esse jogo de volta, acho que vai ser um jogo fantástico, com bastante emoções, assim como é o time do Mano Menezes, mas acho que a gente tem grandes chances de sair campeão mais uma vez da Copa do Brasil, buscar esse hexa. O Cruzeiro hoje, na minha opinião, jogou muito bem. O Egídio, eu queria deixar aqui que eu fiz uma postagem do Egídio essa semana, ontem aliás, na terça-feira, que ele é o lateral brasileiro com mais passes para gol, com mais assistências para gol em 2018. Muita gente foi lá no Instagram, comentou criticando o Egídio, Avenida Egídio, bola nas costas, mas o cara é foda. No cruzamento, para mim, ele é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, junto com o Diogo Barbosa. Óbvio, não estou falando do futebol brasileiro, estou falando da atualidade que joga no Brasil. O Egídio é fantástico e sem contar que é um cara vitorioso, um cara humilde. Ele já conquistou muitos títulos, vocês sabem disso. É um cara que gosta de jogar no Cruzeiro e, na minha opinião, foi um dos grandes jogadores dessa partida. Muito bem ofensivamente, muito bem defensivamente. Ele sobe bastante, mas ele também soube se recompor hoje no setor defensivo. Então, para mim, foi um dos melhores jogadores ao lado do Thiago Neves. Thiago Neves, que é um cara de decisão, sempre em decisão, coloca o Thiago Neves, que o cara decide. Simplesmente fantástico a atuação do Thiago Neves. Ele soube assumir o papel, que ele estava praticamente ali sozinho com esse papel, já que o Rascaeta não esteve na partida, porque vem servindo aí a seleção do Uruguai. Então, o Thiago Neves assumiu essa responsabilidade, jogou muito, na minha opinião. Óbvio, no segundo tempo, até pela idade, pela constância de jogo do primeiro tempo, ele caiu um pouco. Mas aí o Mano Menezes fez as substituições, fez as alterações, manteve o placar. O Cássio também foi muito bem e garantiu esse 1x0, porque poderia ser muito mais do que 1x0. O Cruzeiro poderia ter liquidado a fatura hoje, mas o Cássio foi muito bem e conseguiu manter a esperança pelo lado do torcedor corintiano. E a gente espera agora o dia 17, a próxima quarta-feira, onde acontece o jogo da volta, Cruzeiro e Corinthians. A gente espera que, com esse X aí, e a gente teve aí os palpiteiros que arriscaram o palpite lá no pré-jogo. A galera comentou, arriscou o palpite, mas somente o Raniel Lewandowski apostou 1x0, então ele acertou o palpite. Acho que o nome dele não deve ser esse, mas ele colocou aqui no YouTube, então tá valendo. Então, se inscreva aí no canal pra você participar com a gente sempre que tiver pré-jogo, você comentar, dar o seu palpite, que você pode aparecer aqui também, assim que a partida acabar no pós-jogo. Então, se inscreva no canal que tem conteúdo novo sobre o Cruzeiro todos os dias. Deixa o gostei no vídeo, comenta aí o que você achou dessa partida e o que você acha que vai acontecer nessa partida de volta. A gente tá tentando preparar uma surpresa aqui pro pré-jogo do jogo de volta. Vamos ver se tudo acontece certinho pra gente trazer aqui pra vocês um conteúdo bem bacana. Então, se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima.